No estádio Cícero Ponteúrito Unido, deu soporte! Coringão pode ser campeão, a Globo pode garantir! Na esquerda, Vladimir Vio recolhendo, tirando o bala aprofundada para o campo de ataque, vencendo a zaga, sobrando o rebate com Zé Maria, falta para o Coringão, com a parada apontando o árbitro. Dona Rita torcendo do meu lado, esposa de Russo, Dona Luzia, esposa do Rui Odeu. Deve o jogo! Guerra do Brasil! Guerra do Pouco! Guerra do Pouco! Guerra do Pouco! O Pouco tem o direito de empolgar, não! O Corinthians é campeão! Salve, salve, galera, rapaziada! Esse é mais um Boteco da Fiel, terceiro programa da série. Mais uma vez, estamos todos aqui reunidos hoje com a presença, novamente, Lúcio e nosso querido amigo Alexandre Tavares, o Bochecha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Exatamente, grande horário. Nosso querido companheiro mestre das técnicas aqui, grande artista, músico, Luiz Ricas, meu parceiro, boa tarde, boa noite, bom dia. Beijo, graças, professor. Professor Fábio Pertroulon, que eu nunca consigo falar de seu lado. Mas era isso que você vai aprender. Não vou aprender a falar polonês. É meio trava-língua. Pode ser um boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite pra todo mundo. Não vai ser um programa muito agradável hoje, devido a alguns acontecimentos. Exatamente. Nós vamos estar conversando aí ao longo do programa. Então vamos que vamos. Eu sou o Ricardo Leonor Ocadu. Estou aqui junto com a rapaziada aqui tentando coordenar a mesa, mas está tudo em conjunto aqui. Vamos que vamos. Que hoje o bicho vai pegar. Que hoje eu vou falar umas coisas aqui. Que tem certos caras aí que jogam no Corinthians, que estão metendo a mala, time da base, time que voa e tal. E hoje foi sacanagem. Mas vamos começar falando disso daí. Copa São Paulo de Futebol Júnior, final hoje no Pacaembu. O senhor que esteve presente, está vermelho aí, queimado no sol. Recomendo o senhor usar um boné, assim, ou uma moina, alguma coisa assim. Um chapéu mexicano. Isso, nos jogos de sol. Só que compra como, cara? Eu compro ingresso Z99, você vai comprar sombreiro. Se não o senhor ficará assim, meu. O cabelo dele vai cair. Exatamente. O Pacaembu ficou na Marquise, lá tem uma sombrinha. Foi na vida ao boteco. Ah, na vida ao boteco. Foi na vida ao boteco. Entendi. No caminho, no caminho. O Pacaembu estava gostoso hoje. O Pacaembu é a nossa casa, não tem como falar. Quem tem mais de 35 anos tem ali o Pacaembu como... E que saudade, né? De parte. Quando você vê, você vai chegando na praça, assim, você vê a palação lotada. Aquela galera chegando. Você passa pelo portão principal, você já dá aquela sensação. Cara, aquela sensação. Você começa a relembrar tudo que você viveu ali, aquele pedaço ali. Quando você entra na Charles... Digo assim por meio disso, quer dizer... Quando você entra na Charles Meere, onde tem aquela banca de jornal no comecinho do lado esquerdo, você é de frente para a palação. Quando você está entrando ali em você, aí você vê realmente o Pacaembu. Cara, é tão sensacional, assim. É uma sensação de saudade, mas uma saudade gostosa, né? Que a gente lembra aqui nesse aula, eu lembro de moleque indo com o meu pai, chegando ali. Não, é sensacional. A gente estava comentando aqui antes, né? Que a arena é linda, legal. Onde você estiver, você vê o jogo legal. É sensacional. Mas, né? Mas o Pacaembu, né, cara? Quem tem mais de 35 anos... Mais de 25, eu acho que vai pegar o... Vai ter o Pacaembu como... Lembrando, a arena existe há dois anos. Exatamente. Então, não há um ano e meio, na verdade. Ô, Fábio, diz aí, o clima estava legal, estava segunda-feira, na feriada aí em São Paulo, dia do aniversário da cidade, de sol, bem legal, a torcida... Presente, mesma galera, você vê sempre ali no Pacaembu, é a mesma galera que você vê na arena, os caras falam que na arena tem um público diferente, sei lá. Eu acho que citei, citei no West. Ali na sul, na norte, são... E por falar disso, tem que cobrar uma coisa do senhor aqui. É, as mesmas seguras. Agora, ela gostou hoje demais, né? Valeu muito pelo jogo, acho que... A aniversário da cidade de São Paulo, sem o Corinthians, não perde. Bom, o Gilberto Fulho escreveu uma coisa, né, que ele disse que o maior erro da cidade de São Paulo é nos chamar Corinthians, né, que ele disse. Agora que eu disse que ia cobrar o senhor, porque você não sabe nem que agora o senhor está indo na arena de setor leste inferior. Eu fui de leste inferior. O senhor está hamburguesado. Cadê a cadeira numerada, né, velho? Eu quero cadeira numerada, não vou de arremocada. Não, eu vou contar essa história. No jogo de sexta-feira, eu sempre compro de sul ou de norte, né? E aí eu errei lá na hora de... De comprar e o meu ingresso veio de leste inferior. Foi, pô, eu tenho prova, porque eu estava tentando entrar na surra. Eu bati lá, o cartão não passou. Falei, caramba, o que aconteceu? E aí eu falei, não, o senhor é de leste. Tá bom, vou lá para o leste. Dei toda a volta, fui para o leste. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Entrei na leste, quisei saber qual que era a minha cadeira, porque eu não procuro isso. Achei isso uma frescura muito grande. Achei um cantinho lá, falei, pessoal, vamos ficar por aqui, tá bom, beleza. E aí tinha um pessoal atrás de mim. Chegou três pessoas, era uma mini dois caras. E os caras fizeram questão que os outros saíssem dali, porque ali era o lugar numerado deles. Era o lugar do cara. Era o lugar do cara. O cara mostrou logo o voucher lá dele. É meu lugar, beleza. O voucher, né? A gente não sabia nem falar isso daí. É o voucher. Tem? Aí os caras saíram. Deu um minuto, dois minutos. Eu estava bem ali no lado a leste, mas do lado dos gaviões, né? Que eu já falei, vou ficar aqui mais próximo possível do meu pedaço. Os caras começaram a cantar, né? Não quero cadeira numerada. E essa galera de trás começou a cantar. Aí eu virei para trás e falei, ó, tem uma coisa errada aí. Vocês querem o quê? Cadeira numerada, decide, né? Vocês decidiram aí, agora estão cantando que não querem cadeira numerada. Então, tem alguém errado. Posso interromper? Esquecemos um brinde a Corinthians a sempre. É um brinde, né? Começamos hoje um brinde a Corinthians. Agora eu falo... Aí você vê, né, Alexandre? Uma história realmente interessante. Agora você acha um professor, um cara letrado, que vai todos os jogos do Corinthians, faz questão de comprar o seu tempo. Você acha que realmente, na hora de comprar, ele comprou na Leste, enganado? Juvenil! Juvenil! Matheus Pereira, o pirulão! Um cara viajado, né? Negativo. Ele quis experimentar um pouquinho mais de compra. É, é, é. Tá muito iniciado na arena. Sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo ou não? Meio que presenciei um dos jogos que eu fui na arena. Tava uma criança com a gente, eu fui no banheiro, a criança foi junto. Quando saímos do banheiro, o menino foi lavar a mão, olhei e o Fábio estava olhando o jogo pela telinha dentro do banheiro. Ali, lábou, lábou, ali, ó. Lábou, lábou, e ó, só o filho da telinha. Eu falei, professora! Aí ele me viu já rapidinho, não, vamos aí, vamos aí. Ele está fazendo o que aí, mano? Ele está fazendo o que aí, mano? Ele vai no banheiro pra ver o replay, né? Aí, ó, ó. Aí, ó, quem te viu, quem te vê. O cara frequentava o banheiro químico no Pacaemboa, olha, fica vendo o jogo na telinha do banheiro químico. O banheiro químico, um abraço pro Pedro, né? Nosso grande Pedro, que adora o banheiro químico do Pacaemboa. Químico eu nunca fui, não. Pedro Rafaela. Olha o banheiro que eu fui, na minha vida, eu fui do Maracanã, que foi muito excelente. Mita o Pacaemboa que alagava, que você tinha que entrar, você pisava na parede. Eu não tinha o Maracanã. Olha, pô, os banheiros antigos, nossa senhora. Era um buraco. Quando eu olhei aqui, você só tinha os pezinhos e o buraco. É um buraco, olha. Caraca! Eu não dava, porque o Carlos 44 não cabe o pé ali, né? Será que eu vou acertar o negócio? Já tô na minha mamada, né? E agora? Bom, galera, agora é o seguinte, agora é o seguinte, né? Vamos falar então também um pouco do jogo. Quero a opinião de vocês, começar com o nosso Alexandre. Agora eu quero saber se o senhor vai encarnar aquele cara que eu gosto bastante. Que o senhor não se agrada muito o que eu falo, mas é o alborguete do buraco da fiela. O alborguete do buraco da fiela. Vamos lá, meu querido Alexandre Tavares. Vamos lá, vamos lá. Bom, fazendo uma análise fria e imparcial, o Flamengo, pra mim, na minha opinião, ele mereceu o título. O Corinthians, ele voltou pro segundo tempo, ganhando de 2 a 0, mas já com a faixa de campeão 1T, né? Ele veio pra administrar o jogo, o Flamengo veio pra virar o jogo. Virou. Eu acho que com 2 minutos do segundo tempo, fez um gol, teve um gol mal anulado, por parte do Bandeirinho. O Príncipe dava condição, jogador do Flamengo. Trindade, por sinal, pra mim, o melhor jogador em campo do time do Flamengo. Eu gosto daquele Paquetá também, né? Também, é bom jogador, mas esse Trindade aí, eu acho que o cara, o cara mandou no meio campo. O Corinthians assistiu. O jogador do nome é do nome de praia? Quem é o Lebron? É o Lebron. Trindade, Paquetá. Tem o Paquetá, Trindade, o Paraty, o Búzio... Mas ele é bom jogador, viu? E ele... Cheia com a areia. Inclusive, ele é o que deu passe pro gol de empate do Flamengo. Uma bola perdida lá na frente, se eu não me engano, pelo Léo Jabal. É um top. E o Flamengo puxou um contra-ataque rápido, ele deu um passe milimétrico pro atacante fazer o gol e empatar o jogo. A decisão por pênalti que eu tenho pra falar é que o que tá de brincadeira, o seu Pirulão, o seu Pereira, porque o Corinthians tinha a bola do jogo no pé dele, era só ele bater com seriedade. Exatamente. Era o quarto pênalti, né? Fazer o gol e depois, acho que aquele pênalti, da forma que ele perdeu, acabou afetando quem bateu depois, o psicológico, e aí desanimou e... Aí a coisa negra engolou a partir dali. Sim. Né? Sim. E depois daquele... Eram os três próximos, né? Os dois próximos. Os dois próximos. Os dois, foi. Depois que ele foi o Claudinho que perdeu, né? Esse foi o Claudinho, segundo o Gabriel Vasconcelos, bateu muito bom. Foi o último do Gabriel Vasconcelos. Foram três, se não me engano. Sim, perdemos três. Não, não. Foram dois após, isso. Perdeu os três. No total, perdemos três. Aí pergunto para o senhor. Era o Marcelinho Carioca que tava... Eu pensei que era ele. Eu acho que ele pensava que era o Djalminha, que ele é o Marcelinho Carioca, que ele é o Evair, entendeu? Tá de brincadeira, ô seu Pirulão. O senhor tá começando agora no futebol, cara. Quem é o senhor no jogo do bicho, meu amigo? É verdade. Ah, tá de brincadeira, cara. Só, só. Meu Deus, perder e ganhar, acabou. Isso faz parte do jogo. Exatamente. O Flamengo jogou melhor, entendeu? O Flamengo jogou melhor, na minha opinião, jogou melhor, engoliu o time do Corinthians no segundo tempo. No primeiro tempo, levou bastante perigo também pra zaga do Corinthians, que tinha um zagueiro que era reserva, acho que talvez por desentrosamento. O primeiro lance que efetivamente chegou, o Corinthians fez gol, né? Sim. O Corinthians foi efetivo. Foi efetivo. O Flamengo teve muito mais volume de jogo, o jogo inteiro. Os dois tempos, exatamente. Os dois tempos. E foi isso. Caiu do cavalo por uma questão... Não foi do jogo. Caiu do cavalo por uma questão de desprezência, de irresponsabilidade. Fez o impossível, né? E o Flamengo mereceu. Não se entregou, né? Não se entregou em nenhum momento. É uma daquelas derrotas que vai levar, acredito, esses meninos aí a um aprendizado, como diz o próprio técnico do Flamengo, o profissional Muniz, e a bola pune, e hoje puniu o time do Corinthians. E puniu de forma justa. Vamos ser corintianos, vamos ser realistas. Quer dizer que o Flamengo chegou três vezes em finais e ganhou as três, né? É, e vingaram em finais. Acabou. Agora, também a gente tem que separar uma coisa da outra. O Corinthians, ele tem bons valores. O Tite estava no estádio, né? Ele estava fazendo um trabalho de aproximação aí, que eu acho que é muito... Os times estavam parecidos, até. Os times estaticamente são parecidos. Talvez a molecada do Corinthians, pelo fato de estar jogando uma final diante do estádio cheio e bola de ter sentido. Alexandre, eu acho, você desculpa, eu acho, eu assino embaixo o que você falou no começo, cara. Quem acompanha o futebol como nós, aí já vimos tantas vitórias que pareciam impossíveis, como derrotas, né? Que também pareciam impossíveis como a de hoje. Pra mim é exatamente isso. Eles, quando voltaram pro segundo tempo, como eu até escrevi um texto lá nos grupos, a gente que escreve... A Chupetro estava ganhando. A Chupetro estava no Parque de São Jorge, daí acabou, vamos entrar pra cumprir a tabela, é essa que é a ideia. E o Flamengo virou o jogo, teve o gol mal anulado, né? Me lembrou, até comentei com o Fábio aqui, antes de a gente começar aqui, esse gol lembrou muito aquele gol do Corinthians contra o Cruzeiro na final do Brasileiro de 98. Sim. Na segunda partida que foi 1x1 no Morumbi, o Corinthians fez um gol legítimo, o Rincón fez o gol, e tinha um lateral do Cruzeiro na mesma condição. Assim, só pra lembrar o paradoxo, só que foi ao contrário, o juiz não deu o gol. É, ao contrário não, também não deu o gol. Se não me engano, não deu o gol. Não deu o gol. É, não deu o gol. Mas assim, já vou falar que eu achei o jogo e passo pra vocês já também, que eu concordo com o Ale. Eu acho que o Flamengo em si, durante todo o tempo, foi muito mais perigoso que o Corinthians. Foi. Antes do Corinthians fazer o gol, eu coloquei isso no texto lá que eu escrevi, quem quiser, que foi a oportunidade, tá na página, né? Fala aí, Fabio, o endereço da página, canal do YouTube pra galera aí. Página, todo dia, dia de Corinthians, canal do YouTube também, todo dia, dia de Corinthians. Vamos se inscrever, galera. Tem um mapa interativo muito bacana, que o Ricos que produziu, no qual você pode acompanhar a história da cidade de São Paulo, junto com a história do Corinthians. Ou seja, Corinthians e a cidade de São Paulo praticamente cresceram. A ocupação, né? A ocupação do Corinthians dentro da cidade, dentro da metrônia. E você consegue perceber ou descobrir por onde o Corinthians passou, onde foram as nossas sedes, onde foram as nossas principais conquistas. É bem bacana. Tem a localização onde teve o primeiro jogo lá, derrota pro União da Lapa. Pô, parabéns por esse trabalho de vocês. A sede que a gente já habitava, então é bem bacana. Quem gosta de história, gosta da cidade de São Paulo. E muita gente passa por esses locais e nem imagina que um dia o Corinthians esteve presente ali. A Ponte Grande, a sede da José Bonifácio, onde ela torcida em 1933, já mostrando seu protagonismo, né? Após uma derrota contra o Palmeiras, vai protestar. 8x0, por sinal. Não tem nem falado o resultado, mas tudo bem. O mais importante é o jogo agilibrado. O jogo agilibrado. O protagonismo, né? O jogo agilibrado. Lembro que foram seis gols de pênaltis que não existiram. Eu lembro... Eu lembro desse resultado, eu lembro do filme O Casamento de Romer e Felipe. Ah, é, pode crer. É, tem que ficar lá cantando lá, o Imparato. O Imparato. É. É, mas jogou o Corinthians esse dará. O Imparato? É, mas jogou pouco. Imparato, trindindado. Muito legal aquele filme também. E o que vocês, a gente fala aqui bastante, cara. Eu sou um super entusiasta de história, sou apaixonado por história em geral, principalmente pela história do Corinthians, né? Que é, eu acho que é, fora os nossos outros amores de família e de mulheres e tal, acho que é o maior amor da nossa vida, assim, né? Ou tá entre esses, né? São de formas diferentes, mas é tão grande quanto. E, cara, e é muito legal, eu acho muito importante pra todo mundo conhecer a história do Corinthians, procurar pesquisar. Porque eu entendo assim, se você conhece a história, se você sabe de onde você veio, você tem identidade, sabe quem você é, aonde você pode chegar. Isso acaba esclarecendo muitas coisas e posicionamentos que você possa ter acerca das situações que estão acontecendo agora. Mas, assim, parabéns pra vocês, excelente trabalho. E aí, galera, vamos se inscrever no canal do YouTube, todo dia, dia de Corinthians, na página. Vamos acompanhar o trabalho dessa galera. Eu escrevo lá, o Ale também. Esses dois aqui, sensacionais, são os pioneiros aí, os verdadeiros donos da página. A gente colabora, não, eu digo assim, dono, desculpa, os criadores, na verdade, né? Nós fazemos o trabalho juntos, mas não a comparação do esforço, do tanto de conteúdo. Mas, assim, a gente procura fazer coisa legal pra vocês, prestigiem lá que vocês vão se informar e vai ser legal. Então, deixa eu terminar o que eu dizia do jogo. Então, eu concordo com o Ale, achei que os caras acharam que ganhariam, já estava ganhando o jogo. E realmente estava, velho. Não, não estava, desculpa. Não, 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 eu digo assim. Não, não, eu digo assim. Eu digo assim, a continuar pela mesma, se o Corinthians tivesse... Porque, assim, o que eu ia dizer é assim, o Flamengo foi mais perigoso, tanto que antes do Corinthians fazer o gol, o primeiro gol, o Flamengo teve algumas chances ali e tal. O Corinthians foi efetivo, fez o gol, depois o jogo ficou equilibrado, né? Não teve mais tanta chance de um lado, de um para o outro. O Flamengo teve muito mais perigoso. Se no segundo tempo o Corinthians volta com a mesma postura, eu acho difícil que o Flamengo conseguisse empatar ou virar o jogo e o Corinthians não criasse condições também de fazer o gol. O Corinthians voltou mole, achando que já ganhou o jogo, entendeu? Então, assim, até aí empatou, beleza. Foi para os pênaltis aí, como o Ale falou, está de brincadeira. Pipocou nos pênaltis. Então, pênalti, para mim, não é loteria. Acontece, às vezes o goleiro realmente vai bem, pega. Mas, pô, ali no quarto pênalti, bate para fazer o gol, vai querer fazer golaço, vai querer fazer gracinha. Pô, não é nem profissional ainda, teoricamente, isso não existe, cara. Lembrando que esse jogador, o Corinthians tem 5% desse jogador. O empresário dele... Não é um mau jogador, não é um mau jogador. Não, mas está mal orientado. E por falar em mal orientado... O Corinthians tem uma unha do jogador. Calma aí. Se somar a porcentagem dos outros jogadores... Não dá 100%. Não, assim foi brincadeira. E deixa eu falar uma coisa aqui. Se somar, eu vou tentar pegar a porcentagem dos outros jogadores aqui. Vai dar uns 80%, pegamos 11, velho. O goleiro do Corinthians... Não, brincalhão. O senhor Felipe... Esse é outro brincalhão. Quando ele... Esse... Aliás, o meu falar é mal orientado, né, mano? Não, isso não é mal orientado, né, mano? E vou dizer por quê. E vou dizer por quê, porque não existe o negócio. Isso não existe, eu me desculpava. Eu sei que o cara fosse do futebol não grande, ele tinha chegado agora. Não, se ele jogasse em Marte. Se ele jogasse em Júpiter. Jogasse no jupiteriano futebol clube. Vai pro inferno, cara. Pegou o Tênet. E saiu, virou com a torcida... Uma das maiores uniformizadas do Corinthians. Não, mas não é. E fez o sinal que a torcida do malutrão da Vila Sônia é a paz, cara. Que é de cruzar o braço lá, a cidade de... Já mais, já mais. Até porque se eu... Não, 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 inclusive, não. Você falou aí, pensando que era do Rival de São Paulo, mas se você pensar mais diretamente, a torcida do Flamengo também faz o mesmo sinal. Exatamente. Ou seja, o cara é tão surtado, que ele vira pra torcida do Corinthians e faz o sinal da torcida que tá aqui de costa pra ele. Vamos trazer esse moleque aqui no boteco pra explicar? Não, 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 não. Eu quero dar uns cascudos, assim, de lébis. Carinho, seu sobrinho, vem cá. Mas, amor. Então, aí o cara vai, cara, e faz um sinal desse, velho. Na hora eu fiquei tentando observar, porque assim, galera... Não, matei na hora. Não, vocês que acompanham a gente. Mas é de bancada, vimos. Então, vocês que acompanham o futebol, vocês sabem que na provocação, torcedores do Corinthians fazem esse sinal mostrando os dedos no meio, né? Inclusive o Cristiano. Como o Cristiano fez. Eu tenho que fazer uma única coisa com o Cristiano. Eu tenho que fazer até atualmente. Ele ganha 600 mil por dentro justamente por ter mostrado o dedo no meio pra São Paulo. Vale 300 mil cada dedo, né? Nossa, Cristiano. O que é que meu Chico valece tanto? O que é que meu Chico valece tanto? Eu tenho que jogar no Paraná, que o Cristiano também fez uma diferença. se não, ele saiu pra entrar em 3x0. Nossa, ele fez uma golaça de falta. Não, na primeira passagem eu acho que ele jogou pego. Não, foi bem. Foi bem. Mas... Ele foi bem. Não, não, não. Mas toda essa valorização... Mas nem se comprar... Que era do pão de volante, era do pão de volante quando era ele, não? Cristiano e... Era o Marinho. Não, o Marinho que ele fez. Era o Elias ou o Elias. Ele saiu o Juscelê. Então, e... Saiu o Cristiano, vem o Juscelê, depois saiu o Elias e o Juscelê. Depois veio o Marinho e o Marinho. Aí só pra finalizar, então, na minha opinião, pipocou na cobrança de pênaltis, tá? E não acho... O seu Matheus pronunciou que não é um mau jogador, foi desplicente, errou, tudo bem, acontece, mas não pode bater daquele jeito. Seu Gabriel Vasconcelos, bom jogador, bom valor, pode ser aproveitado, mas precisa treinar muito o pênalti. Recuou pro goleiro, tremeu na hora de bater o pênalti. Também é uma coisa que não pode acontecer. Então, vamos passar aí agora pro... Pro Rico assalar um pouquinho aí do jogo. Vamos lá. É, praticamente vocês já tiveram uma visão muito parecida pra mim, eu acho que todo mundo viu o mesmo jogo e teve as mesmas impressões, né? Porque o... Primeiro, Flamengo é um jogo melhor. Se botar no meu papel, se você ver o jogo, se a gente tivesse vendo de fora um jogo num time que não fosse o nosso, ele falaria cravado, Flamengo mereceu cravado jogar. Só que acontece, mesmo jogando pior no primeiro tempo, o Corinthians abriu 2x0. E não se perde o jogo melhor. Aconteceu, tudo bem, você tomou dois gols na sequência, pode acontecer, faz parte do futebol também. Você consegue e vai pros pênaltis. Você faz 3x2, pega o pênalti, abre 4x... O pênalti que abre 4x2. Faltando só dois pênaltis pra acabar a série. Você vai querer fazer uma cavadinha, pirulão? Puta que pariu, velho! Você é pirulão, né? Puta que pariu! Que ideia, velho! Que gênio, velho! Porra, velho! Você é juvenil! Cara, você não deve ser tão velho, você não é tão longo assim, você deve ter mais de 3 anos de idade, né? Então, assim, pensando 3 anos atrás, teve um jogador no Corinthians, que é o mais caro do elenco, que reza além da que está sendo emprestado hoje. Meu Deus! Eu só acredito na hora que ele estiver treinando com a coisa do Chelsea, ele trabalhando lá, eu só acredito nisso. Meu, teve um jogador no Corinthians que se queimou fazendo a mesma coisa há pouco tempo. Cara, o pênalti pra definir que você fecha o olho e chute fora do estádio. Mas, não faz uma cavadinha. Não faz graça, velho! Não faz graça, é! Cara, tem ídolos que se queimou sem fazer cavadinha perdendo o pênalti. O Marcelinho bateu bem aquele riante contra o Marcos e até hoje ele é marcado o primeiro pênalti. Ele bateu bem o pênalti, não bateu mal. Mano, o pênalti não se inventa, mano. Eu vou falar a verdade. Pra mim, esse jogador, ele encerrou a passagem dele com a camisa Corinthians hoje. Espero, até pra dar um benefício pra ele, espero que ele tenha encerrado a carreira dele hoje. Sério. Porque, na verdade, se eu sou dirigente de futebol, você é diretor de um clube, de um time, lá no Panelão, né? Panelão, futebol, imagina. Chegou lá no Panelão, você é o diretor lá. Ó, tão falando lá com o maluco ali no time ali do pessoal ali do Pimenta, tão time lá que tá um cara legal lá. Vou lá ver o meu jogo lá. O pênalti decisivo, 47 segundos o tempo que ele dá uma cavadinha pra fora. Você contrata esse jogador? Não, eu faço o cara pagar minha condução que eu fui até lá e voltar a gasolina. É isso que eu tô falando. Depende do empresário que você tem. Eu acho que assim, eu acho que... Futebol tem isso também, né? Eu acho que tem certos... Se o Zabio Luiz não se queimou, né? Edita o DVD, acabou o problema. Pro bem, para o mal, acho que tem certas coisas que o corintiano não esquece. Não tem qual. Entendeu? Isso é pro bem e pro mal, tá? Na história do corintiano. É assim como o Basílio eu falava no dia. Eu acho que tá um vídeo meu, não tô crucificando o jogador, acho que ele errou, errou feio. Mas, o meu feeling é que esse jogador não tem vez mais no corintiano. Com que moral? Com que moral ele vai subir uma posição não vão deixar ele vir pro lado. Até porque com 5% só do corintiano você pode ter certeza. Não, é. Já que os empresários, o empresário dele é bom que se diga, é aquele que tem... Coincidentemente, o seu Fernando Garcia não é o cara dele. É o Fernando Garcia, é uma coincidência. O seu Jorge, ele é o Fernando Garcia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, são 95% cara que ele pode pegar esse jogador e levar pro direitinho. Não, agora... Peraí, fala de novo, fala de novo, pega aí, tem direitinho. 95% cara. Meu Deus. Não é 94. Não, é 95. Agora vou tirar o que tá me enxergando direitinho. Nunca vi isso, na história do futebol, um clube profissional da grandeza do Corinto, que é 95%. 5% de um jogador... Na base. Na base. Não, não, não. 5% de um jogador, cara, é a unha dele. Por isso que é a unha do pé esquerdo do Pirulão. Pra ele fazer uma cagada dessa. Acho que não é brincadeira. e outro ele derrubou, mas tudo. Pelo amor de Deus. Néstor Patel levantou pra boca do gol, bala desviada, pro gol! vaccinated, e outro ele derrubou. Então, a gente estava Para finalizar aqui da Copinha O Fábio, quer falar alguma coisinha do jogo aí? A gente já falou bastante aí, mas fica à vontade É, como eu falei no início, o clima no Pacaembu Estava sensacional, né? Pacaembu é O Pacaembu, não sei como é o nosso Você gosta, você também gosta, né? É o nosso, que é o nosso municipal É o Paulo Machado de Carvalho, enfim Mas, infelizmente, o resultado não veio Também acho que não adianta Querer fazer também uma caça às bruxas Acho que não é o momento, não é a hora Sabe por quê? Posso fazer um comentário rapidinho? Porque eu estou meio cansado De ver o Corinthians na base Ganhar muita coisa e não revelar ninguém Então, acho que tem que mudar um pouco o foco A base, para mim, hoje, com a crise Que vive o futebol, com essa agora Essencialmente no Corinthians aí Não, saindo muito jogador Não, estou dizendo agora, como está acontecendo Como deve ser Como posso dizer O padrão que deve ser É exatamente o que você falou Como é o Barcelona, isso deve ser uma praxe Uma praxe Mas hoje, essencialmente, saindo jogadores É importantíssimo que o time Consiga ter os valores Mercado inflacionário Esse time Então, galera, é assim Eu acho isso Vamos começar a pensar um pouquinho Só não de conquistar O Corinthians chegou em O Corinthians ganhou nove e perdeu oito Hoje, em finais Para vocês terem uma ideia Tudo isso é muito bonito Mas não pode bater o pé Porque ele estava macio Ninguém quer perder Não, ninguém quer perder Não é porque perdeu Não pode fazer o que ele fez, cara Não, pode ser O cara prejudicou o Corinthians Prejudicou o Corinthians Coloca o seguinte, ele Prejudicou o dinheiro Não podemos fazer uma caça às bruxas geral Não, geral não Mas esse cidadão Vale ressaltar que Empresta ele já Empresta todo mundo do Bragantini Empresta ele também O Corinthians fez um excelente campeonato Faz esse favor pra mim Eu acho que isso fez o até Eu acho que foi vice-campeão invicto Não perdeu nenhum jogo Foi vice-campeão invicto Fez um grande campeonato Isso pesou um pouco também na final Porque você chega com muito holofote em cima E o adversário era meio que o Florentino E você falou em crise aí Queria mandar um alôzinho também Pro seu Ronaldo Fenômeno Você viu o que ele falou essa semana aí Naquele jogo Que o Código abriu a América Que o Código abriu a América Que o Código abriu a América Ele é desgravador Agora ele é o que ele falou Ele falou duas coisas A primeira que ele deu a entender A primeira que ele deu a entender Que na história da humanidade Tem um antes de Cristo Depois de Cristo Na história do Corinto Na história do Corinto Você tem que entender Que tem antes de Ronaldo E depois E aí Não faz eu ficar nervoso Sabe por que eu não vou falar isso? Porque tem cara que conta essa ideia Eu vou foda ele Eu vou lembrando o senhor Do parque São Jorge Da história do Miguel Abraão Ele falou o seguinte Quando ele chegou no Corinto Não tinha nada Só faltou ele falar É o o Juvenal Não tem hospital Não tinha como chegar Não tinha como sair Não tem Não tem Nós torciamos pra quem então? Antes do senhor Ronaldo Eu não sei É Eu queria falar Três coisinhas Bem rápida A primeira é essa Ronaldo Vai pro diabo que te carrega Corintias é Corinto Com você Sem você Vai pro diabo que te carrega Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar O Corinthians foi jogar esse jogo Mequetrefe lá Contra esse time aí Que é o time de Strikers Que é o time que ele é dono Ele aproveitou É o time de boliche Esse time de Strikers Não teve transmissão Pois era zero Pois era zero Caiu a transmissão Tinha 100 pessoas no estádio E ele aproveitou também Pra falar o seguinte Que o Corinthians Desmanchou o time Por causa da crise No Brasil Ah Ronaldo Cara Primeiro Primeiro Que por causa de crise A diretoria do Corinthians Vendeu os jogadores do Corinthians A preço de banana A preço de banana Entregou os jogadores Se juntar o dinheiro Que comprou Que vendeu o Ralf Que vendeu O Jadson Renato Augusto Você não traz Nem o Diego Não dá Detalhe Calma Vocês viram o valor Que o Giovanna Foi vendido Que crise Mas só pra completar ali A questão da Caça às Luxas É porque Seja um grande campeonato Chega na final Como vitrine E o Flamengo Como franco Atirador Seu Matheus Pereira Que leva o bonezinho Lembrando lá O nosso Raul Gil Grande corintiano Frequentador Do Pacaembu Muitas vezes Na década de 90 A vira O Gil do Pacaembu Pega o seu banquinho E ó Não dá Não dá Não dá O jogador Ah é novo É novo Mas não é nenhum juvenil Já tem salário Contrado de profissional Já tem salário De profissional Já treina O profissional Fazer uma coisa dessa Numa final Ele acha que é profissional Não dá Ele acha que é craque Então por exemplo Se amanhã Então se amanhã Eu for comer uma pizza E ver ele na pizzaria Eu posso cobrar ele Como profissional Não Ele vai falar que é um menino Você não pode fazer isso E ele é o seguinte Não é Agora fazer aquilo Não se faz Só aproveitando Esse gancho Que você levantou também Essa coisa Que a gente tem muito Da Da imprensa paulista Da O corintiano Eu não quero muito nisso Uma coisa mais certa Aproveitar essa bola Que você levantou O corintiano abraça muito Essa ideia dos favoritismos Corintianos E a gente roda muito Nessa própria arrogância Porque convenhamos Considerar uma base Que revelou Zico Que revelou Júnior Que revelou Nunes Chegar numa final E chamar isso E a gente entender Como franco favorito Aliás todo mundo Passar a semana inteira Trabalho Três dias passando Tratando como franco favorito E a gente acreditar Ou seja Passar Desapercebido Porque a gente abraça Uma cidade O negócio de corintiano Que ele tá metido A falar espanhol agora É, la décima La décima Ah É muita frescura Cara É muita Muita É Será que é o Renato Que é o nosso ex-presidente Corintiano metido A ser argentino Torcedor do Boca Agora Que é a vergonha na cara Que é o Real Madrid Se lá você é Real Madrid Você é Boca Corinthians é Corinthians Véi Corinthians é Corinthians Vamo parar com essa Com essa Eu não vou falar uma palavra Vamo parar com essa Porca Essa porra Essa porra Vamo parar com essa porra Esse Corinthians Personalité Afrescalhado Porra Que la décima La décima velho La décima Que diabo é la décima La décima La décima Porra Aí o cara Você Aí o corintiano Quer ter um olhão Pra cobrar um jogador Afrescalhado Desse daí Você tá começando agora Já tem três celulares Tem de prescura Com assessor de imprensa Com três celulares Com segurança Carro blindado Com 18 anos de idade E nunca jogou Uma partida do profissional Cara La décima La décima La décima Porra de ar de superioridade De arrotar arrogância De comer merda Comer merda E arrotar caviar Porra Vocês são corintianos Vocês são o que Quer ver mais na cara Porra Aí você tem razão Não quero mais falar Desse negócio de copia Aconteceu em Oruro E fica piscando Só no máximo O que vai acontecer Eu sei Porque quem é de arquibancada É o cara que acendeu Que vai acender Não E cair uma faísca Naquela E eu sei Que já aconteceu Que nem cair na roupa Já aconteceu Com a minha ex-esposa Em estádio De acender e cair Tipo na blusa dela E queimar Isso vai acontecer Eu tenho aquela Aquela cabeça antiga Daquele Nunca vou te abandonar Ela é toda furadinha De sinalizador O Fábio até me alertou Para uma coisa A gente estava conversando Nos bastidores Aqui do programa Acerca de Que esse tipo de sinalizador Existem algumas autorizações Dos órgãos competentes Que creio eu Deva ser a polícia militar Juntamente com a federação E tal Para que possa ser utilizado Não sei Se era um caso Tá E aí eu vou Só colocar essa questão Rapidinho Porque como está repercutindo Olha Pela quantidade De sinalizadores Que estavam dentro do estádio Deve ter tido autorização Pelo menos que a conversa Deve ter tido autorização A gente não entendeu Porque o árbitro Parou o jogo Que é o Mais de 200 300 400 Tinha muito mais No mínimo uns 500 Quem viu pela TV O jogo pela TV O árbitro parou o jogo E pela imagem da TV Não dava para ver Não É porque ele dá De uma De uma De uma De uma De uma É porque ele Acenderam muitos De uma Única Vez E deu Aquela Cortina De fumaça Realmente A gente Que estava Na arquibancada Não via Nada do campo Mas dava Para o campo O jogador Estava jogado Agora Agora Tem essa A questão Só que eu quero Levantar Não dá Para falar Não Não creio Que todo mundo Conseguiu entrar Na ilenaridade Foi muito Foi muito Eu já vi Eu já vi Vocês querem fazer Cada coisa Minha vida E você Que cada um Entra com umzinho Na mesa Entra até com dois mil E o homem Desculpa Pelo por Quem já viu A gente pode Tentar levantar Se tinha autorização Se não tinha Mas os caras Davam o epim Mudaram Até mais Quem já escutou Aqui a conversa Até mais No bicampeonato brasileiro Que era a época Da proibição geral Que não podia nada Que os caras Levaram aquela bandeira Corinthians Bicampeão Vocês escutaram O Barcelona Contando como Que eles entraram Com aquela bandeira Não Sensacional Eles pegaram Eles Eles costuraram Eles fizeram a bandeira Costuraram a bandeira Pegaram a cadeira de roda Pegaram a cadeira de roda Colocaram debaixo do banco Da cadeira de roda E costuraram Pegaram o cara Montaram a cadeira de roda E entraram com a cadeira de roda O Barcelona contando Um dia Vamos trazer ele aqui É muito engraçado Ele conta que O polícia ajudou A entrar com a bandeira Porque ajudou os caras A empurrar E os caras falaram Não, mas ele tem um lugar especial Não, ele quer ficar na ribacada Não, então beleza Eu ajudo Um puro Ele ajudou A subir a cadeira de roda Os caras entraram A empurrar Jogo rolando 2x0 Título já garantido Os caras começaram Não, quer ver O Corinthians faz milagre Quer ver O Corinthians faz milagre Quer ver Levanta ele Devontou O cara levou Continuou Sensacional 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 Bastante complicados Enfim Acerca da repercussão Disso É o seguinte Todo mundo que é de arquibancada E gosta É muito legal Você ter bandeira Você ter isso no estádio Eu comento sempre Viva os sinalizadores Viva as bandeiras Viva a arquibancada Que pulsa Viva a rebeldia Só que o Alexandre E os outros aqui Também me dizem coisas Que eu também tenho Que levar em consideração E eu vou falar E vocês comentam Que é o seguinte Que viva realmente tudo isso Mas que sejam feitos Movimentos Legalizados De forma inteligente Organizada Pra que consiga-se chegar Realmente Na condição De se ter Essa festa Que nós Graças a Deus vimos Sem prejudicar o clube E aí eu queria que vocês Comentassem um pouquinho Sobre isso daí Fala você aí Você tá meio quietinho É verdade Mas eu É temos duas coisas Primeiro Realmente Se todo mundo aqui Tudo que mandarem pra você Você falar Se obedecer Você não vive mais Você só fala Amém e abaixa a cabeça E convenhamos Que o estádio Já tem esse problema De ser organizado Pela PM A noção de segurança Do estádio Então pro PM A noção de segurança É um bando de militar Sem dava assistido Exato Então assim Já tem essa dificuldade De negociação natural Só que Também tem esse outro lado Chupa milico Né senhor Alexandre Nós temos Uma outra coisa Se a gente Se a gente Não contar Se a gente Não Não ser Inteligente Nas nossas lutas E não é questão De ser legal Ou não ser legal É a questão Que não adianta Por exemplo Eu fazer um protesto Que 98% das pessoas Você é contra Sim Assim Se eu fizer um protesto Que nem essa história Do sinalizador Que é O que o cara vai fazer Ele vai polir o clube Então o torcedor Que não está com o sinalizador Na mão Vai ficar puto na vida Com o cara que acende E assim A ideia dele De mostrar Pô isso aqui Era uma festa Era a primeira mais legal Antes Ele perde Ele não consegue Ele não consegue fazer O cara tem razão Mas perde a razão Ele é exatamente Porque ele acaba Ele perde o contato Ele perde a comunicação Até pior do que a razão Ainda pior do que a razão Ele perde a comunicação Com quem ele quer se comunicar Que acaba virando Esse nicho Fecha uma porta De diálogo É Que exatamente E vira Só interrompendo O que está acontecendo No patatético É É É uma disputa Mas é muito chata É Intrigo Eu não gosto Desse termo Torcedor comum Torcedor organizado Torcedor é torcedor Exato Esse termo Eu já acho um absurdo Organizado e desorganizado É O torcedor associado De uma torcida organizada E o que não é E aí fica essa rincha O que um faz O outro vai E fica Vai ser rival Mas é aquela Aquela porcaria Que eu e o Alexandre Comentamos bastante Que a gente falou Já no ativo Do primeiro programa aqui Que eu sei disso Cara Que na minha época De frequentar Torcedor organizado Não existia Rede social Não existia celular Nem computador existia Então o que acontecia Era você falar Cara a cara Era as coisas Que aconteciam As coisas que eram erradas Que a gente sabe De briga Então aconteciam Não que nem é hoje Então não existia Essa repercussão Saca Só que era o seguinte Cara Tinha muita gente lá Que por desinformação Não conhecia Por isso que eu falo Que é importante Conhecer a história E tudo Que se jogasse Corinthians e Gaviões Corinthians e Camisa 2 O cara torcia Para Camisa 2 E torcia para os Gaviões O cara não torcia Para o Corinthians Saca Então eu acho Que isso Cara É o que Tudo que eu faço O Alexandre Também Que estamos juntos Há mais tempo Nesses trabalhos Do Corinthians E esses dois Também Que a gente Somos amigos Já no tempo Mas estamos começando A trabalhar essas coisas Agora Também são Que a gente Querer resgatar Esse tipo de coisa Que é você conhecer Você saber Porque é inadmissível Você pensar Uma coisa dessa Converse com o Vila Maria Com o Raul Corrêa Até grande abraço Para eles E outros tantos Chico Malfitano E tantos outros Chico Malfitano Estava no Bacuimbo Tantos outros Que são fundadores De verdade Das torcidas Converse Você que frequenta O Parque São Jorge Vai no estádio De vez em quando Eles estão lá Converse com eles Converse com eles Sobre como que foi Como que era Quantas conversas Eu particularmente Tenho muito prazer Em ter ouvido Como meu amigo Particular Vocês também Aproveitando Essa receita Que você está falando Com o Kleber O Kleber Exato O Kleber O Kleber Já viu o programa Gostou Não é bom Tem a camisa Mas eu quero preta Vagabundo É preta Se você vergonha Falou que tem que pegar A lona Para fazer Aqui Se der o Matheus No olho Você eu posso bater Se você vergonha Ele eu posso Acho que ele já tem Mais de 18 Para quem não conhece É o Kleber É o Kleber Mas você tem que tomar Um pouco de cuidado Eu gostaria só para aproveitar E voltar um pouco nisso aí Que o que acontece A gente não pode também Aceitar esse proibicionismo Como normal Né A gente também Não pode ir para outro extremo também Ah o cara vai punir a gente Não pode 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 Isso é o caralho Não pode Não pode Por que É Não pode Não pode entrar com bandeira Não pode fazer o cacete Não pode Aí a polícia fala A larga a segurança Aquele desgraçado ali Tá com aquele pinico na cabeça Pra quê Não Daqui a pouco Só para me descer a porrada Se alguém brigar atrás de mim Daqui a pouco Porque é isso que eles fazem Se alguém brigar atrás de mim, você vai dar uma porrada em todo mundo que está ao redor. Aí, na hora de organizar, a segurança, eles proíbeem tudo. Aí é fácil, óbvio, você dá uma camisa de força, amarra todo mundo na cadeira, óbvio que você não vai ter problema nenhum. Daqui a pouco vão colocar os decibentes. Você tem o limite de decibentes. Vocês sabem que tinha isso aí feito isso no Pacaibu, né? Por causa da associação lá. Aí é um show. Você está certo, você está certo, você está certo. Depois só queria fechar. Mas o que eu acho? Claro, para prejudicar o Corinho, o clube, não dá. Perder mando de campo, aí é por isso. Mas hoje, particularmente, por que eu acho inteligente? Não foi o caso hoje, né, cara? Não foi o caso por quê? Primeiro, com a São Paulo, não existe mando. O mando da Federal... O mando vai sempre vai gelar no interior. É sempre 25 de janeiro no Pacaibu. Seja o time que for, né? É a primeira fase e vai para o interior. Então, com a São Paulo, não tem mando. Segunda questão. Não tem mando, exato. Não foi dois, três, quatro caras que quiseram botar o peito à frente e fazer. Como teve na arena. Ou querer aparecer e tal. Logo... Acho que foi em 2014. Seja qual julgamento que for. Não foi uma ação de poucos. Foi uma ação... Coletiva. Coletiva. A gente tinha mais de 500. Organizada. Terceiro, eu conto. A torcida não se montou contra. Tanto que quando acenderam, começaram a cantar o índio, o estádio foi... Não sei se na televisão apareceu ou não. Mas era perceptível o estádio todo, se levantou e começou a cantar o índio junto. Então, houve uma situação, aquilo que o Ricas falou, de comunicação... Não, mas sempre tem, né, cara? Porque quem frequenta estádio... Não, mas não tem em seu na arena, não. Não, não, não. Trocando esse caso... Trocando esse caso, quem frequenta estádio há algum tempo sabe do que é o recado. Então, o ideal é o recado da federação. Calma aí, federação. Você também tem os seus limites. Tanto que não é uma entidade... Até porque, cara... Pra que serve uma federação, né, velho? As pessoas que estão ali não são pessoas idôneas. Ou seja, não tem moral pra dizer nada. Certo, tá certinho. Então, eu acho que hoje foi inteligente nesse sentido. Porque não vai prejudicar o Corinthians. Não tem como punir o Corinthians no Campeonato Paulista, na Copa São Paulo. No ano que vem, vamos pra Limeira, vamos pra Araraquara, vamos pra São Paulo. O Passa não pode fazer, manda o Corinthians na Copa São Paulo jogar de Portão Vazio. Portão Vazio. Mas acho que também nem isso. Portão Vazio. Eu acho que pode. Eu acho que quem... Eu acho que quem você acha que vai acabar com sua frente a maior? A polícia são os próprios aviões que foram... A própria torcida, sim. Que possivelmente vão tomar um gancho aí de não poder levar faixa, de não poder entrar com o instrumento, enfim. Que é um outro absurdo, né? A meia arte, claro. Mas possivelmente eles sabiam do risco que eles seriam com medo. Uma suposta oponição violenta, você põe a festa, né? Sim. Aí o violento continua entrando no estádio, saindo, brigando, brigando. Mas aquele tipo de polícia, você me desafiou. É tipo assim, o cara chegou aí em casa e pegou a mulher transando contra o sofá, ele vai e vende o sofá, né? É, então... A gente vai te brilhar, porque ele não é uma polícia, é uma recaliação. Ah, você tá falando mal de mim? Então eu vou te punir. Cara... Eu tenho um ditado que minha avó falava, que era o seguinte. Em casa que todo mundo grita, ninguém tem razão. Então tá errado os clubes, tá errada a torcida, tá errada a polícia, tá errada a federação. O que falta de clube é posicionamento, né, cara? Exatamente. Eu vou chegar aí. É assim, é interessante pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos, ter a festa de volta no estádio de São Paulo? Sim. Não sei, né? Até pra própria televisão mesmo. Pra nós é... Pro espetáculo. Na Alemanha tem, atrás do gol, as torcidas, elas entram com o banheiro. Mas a Alemanha não tem o futebol diferente da nossa. Sim. Mas é daquela terra... Por quê? Porque a Alemanha, a federação, ela quer o futebol popular. Ela produz... Existe uma cultura que a bunda desliga... Faz um subcípio. Faz um subcípio, ela produz o futebol. Os estádios são grandes pros ingressos serem baratos. Assim, exceção seja o bairro de Munique, todos os outros 19 clubes da bunda desliga, eles praticam ingressos baratos, estimulam as festas. Você vê que, tipo assim, tem instrumento, entra qualquer coisa, instrumento, entra festa, faz... A própria polícia no palco. Aqui, aqui é exatamente o contrário. A polícia, a polícia, a federação, os clubes querem eletizar. Querem transformar isso num teatro, tipo, ah, nós estamos na... Não, perfeito. Jogo de tênis. Quando eu citei a Alemanha, é justamente aí que eu queria chegar. Você complementou muito bem. Não é interessante o produto futebol paulista, porque no resto do Brasil... Brasileiro, né? Não, mas no resto do Brasil, pode ter a festa. Essa patifaria, isso é em São Paulo, tá? E começou aí também, assim. É, aqui que é... Em São Paulo, ele tem características de ser um estado mais conservador, mais reacionário. Isso é histórico, a gente sabe disso, tá? Então, é o seguinte, é interessante pro Corês, pro São Paulo, pro Santos e pro Palmeiras, até pra televisão e pro produto futebol, ter a festa de uma forma organizada e legalizada? Na minha opinião, sim. Só tem a ganhar. Se eles querem ou não, você... Todo mundo ganha, a torcida ganha, o clube ganha, a televisão vai mostrar um espetáculo visualmente muito mais bonito, entendeu? Como era legal, e antigamente, nos clássicos, meia-meia, no Rorumbi, aquela festa das torcidas, disputava troféu as torcidas, né? Quando tinha o clássico, disputava troféu, acho que não sei se era o Brasil esportivo, no Diário Popular, tinha um troféu da melhor torcida, era muito legal. E quem já no marquimancada balançou uma bandeira, sabe como que é, né, cara? É, muito legal. Tudo é legal. Você caiu daquelas imbalas. Tudo é legal, só que assim, eu acho que o que fizeram... Hoje eu não vou nem falar, porque é Copa São Paulo, é tudo isso, mas em outras oportunidades que foi feito isso daí, e o Corinthians foi punido, então eu não posso concordar. Acho que tá tudo certo, a reivindicação é legítima, só que eu não posso concordar com atos que prejudiquem a instituição política. A causa é certa. A causa é certa, só que não, a causa é certa, só que acho que os meios que estão tentando resolver esse negócio, tá errado. Não vai ser desse jeito que vai ser resolvido, muito pelo contrário. Tem algum ouvinte que tá ligando aí. Eu também acho. Então, acho que é assim... Vocês ainda tão viciados em rádio, né? Tá verdade. Eu também não vou. Ah, eu também não vou. É. Pronto. O... O rádio tá no sangue, né? O rádio tá no sangue. E aí, cara, como que eu acho que tem que ser feito isso daí? Através do diálogo, cara. Sim, sim. Só que eu acho que os clubes também deveriam, se eles têm algum interesse nisso, se posicionar. Não é de ajudar a torcida, e ajudam aí, como foi provado essa semana, através da entrevista do Presente de São Paulo, que de forma clandestina... Mas eu gostei do que ele falou aí, achei uma super hipocrisia, se você me permite, desculpe, uma palavra aqui, de todo mundo falar, de todo mundo falar, nossa, que coisa. Pô, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo sabe que todos os clubes ajudam, até nem a Gerardo, cara. Até não a Gerardo, cara. Não, não é nem o crime. Não é nem o crime. Até não achei errado. Eu acho que, assim, se torna um negócio feito por debaixo dos panos, eu acho que você mentira. E aí, eu acho que é isso aí. Então, eu acho que é interessante, acho que é interessante colocar todo o presidente do Corinthians, o presidente do São Paulo, do Palmeiras, nem dialoga mais com o torcedor organizado. Será? Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí. Uma jogada sensacional de Gil, ele foi na liga de fundo, pintou o André. Eu te cortei, cara, queria que você terminasse a questão do sinalizador aí, vamos lá pra gente passar pra agenda depois do Fábio aí, vamos lá. Não, Cabo, é o seguinte, acho que é tudo válido, é tudo legítimo, a reivindicação é justa, é isso que eu quero dizer, da torcida em querer fazer festa, querer usar a bandeira, ou pisca a pista e tudo mais. Só que não é de qualquer forma que isso vai ser conseguido, e não é prejudicando de repente o Corinthians, a reivindicação, e prejudicando o Corinthians, como diversas vezes já foi prejudicado, que isso vai ser conseguido. Eu acho que nenhuma ideologia, nenhuma entidade que esteja supostamente a serviço do Corinthians, possa estar acima do culto. Da instituição, né, passar por cima da instituição. Ponto, por mais justa que seja a causa. Tem razão. Ah, então acho que eles têm que dialogar, têm que buscar outros caminhos, de repente a via judicial, porque no Brasil inteiro é permitir esse tipo de festa aí, com bandeira, com pisca a pista e tudo mais. Pisca a pista não, né, pisca a pista não, mas as bandeiras pelo menos, né. A lei está do lado. Não, e essa questão do pisca é meio ridícula, porque até então podia. Aí aconteceu aquela tragédia lá de Oruro, que é uma desinformação, né. O outro tipo de material é de repente proímentes em todos. Desinformação, né, cara. De repente não pode mais. Mas quem tem a ousada pra determinar um negócio desse cara? Tudo aqui no Brasil. Porque na faculdade de Direito, o que eu aprendi é o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não sempre por força de lei. E a lei tem que emanar de quem tem poder pra legislar. Poder legislativo. Ponto, então acho que é uma coisa tão simples e básica, isso eu não sei, cara, como as torcidas aí, elas têm advogados, tem um corpo jurídico e não conseguem. Você não ir atrás dos negros legais e eficazes pra guardar essas coisas, cara. O que que acontece? Aí fica a clandestinidade e achando que tá cometendo algum crime, uma bobagem que nem foi feita hoje. E que vem e prejudica o clube mesmo por causa de medidas arbitrárias. Ou que tá fazendo alguma coisa em prova do clube. Mas deixa eu só comentar um pouco sobre isso. Isso aí é só um breve comentário, acho que daria pra fazer um debate, um programa só sobre isso. Quem tem a legalidade pra falar isso? Bom, no Brasil hoje, seria a polícia militar que é responsável pela segurança. A polícia militar não tem poder de legislação. Exatamente, primeiro não sabe. Qualquer medida que ela precisa. A medida dela é organizativa. Ela alega, tipo, se eu preciso dessa medida pra cumprir. E aí é determinado. Vamos lá. A polícia militar é responsável pela segurança do estádio e do entorno. Então ela alega, ela faz o seguinte, olha, isso coloca isso. Diga-se pra passagem que se paga muito caro pra isso. Não é um serviço público, é um serviço privado feito pela Secretaria de Segurança Pública. Isso é importante essa medida. Aqueles caras que você vê no estádio, eles estão sendo... Não eles, eles estão recebendo o salário individualmente não. Mas a instituição que paga o salário deles está recebendo muito dinheiro pra pôr eles lá. Está recebendo individualmente e por hora. Exatamente. E toda essa... Todas essas frescuras, todos esses absurdos, o clube paga pra alguém supostamente organizar... Quer dizer, posso falar alguma coisa? Espera aí rapidinho, rapidinho. Espera aí rapidinho. Sabe aquela vez que você chega no estádio e está perto do horário do jogo e ainda não abriu o portão? Sabe por que acontece isso? É porque a polícia só vai lá atuar quando o clube deposita efetivamente o dinheiro. Legal pra vocês saberem. Desculpa, papai. Vamos lá. Então, nesse caso a PM sugere pra entidade organizadora do campeonato que tal... Sugere... Sugere ou que tal objeto seja proibido. Aí a detentora do campeonato, a organizadora responsável pelo campeonato, abaixa a norma... No caso a federação. No caso a federação. Baixa a norma proibindo então tais objetos. Aí a PM só vai lá e faz cumprir o... O determinado. O determinado. Por ela mesma. Por ela mesma. Agora, um problema sério que tem, é isso que vocês acabaram comentando e eu queria entrar, que eu falei que dá um debate. Há um problema muito sério. Principalmente a gente fala em violência. A gente falou pegar desde a década de 90. A gente sabe que a violência, ela existe. Ela tá aí. Vítimas foram feitas. É horrível falar isso, mas sim. Fiquei em acompanhar. Futebol salvo. Lamentavelmente. Lá desde o levantamento do lance, parece que são 240 mortes deles. Desde o caso do Rodrigo de Gaspar. Lá no campo nacional, em 92 que usava. Depois daquele jogo, parece que foi 240 mortes já morreram. Em conflitos de torcida, em 92 de jogo. E o que você percebe muito, e aí eu não falo só da organizada do Corinthians e de todas as organizadas, é que falta todo mundo assumir a sua responsabilidade. A sua parte desse quinhão. E aí, o que que acontece? Eu vou citar o caso da Copinha do ano passado, que teve o jogo em Nimeira, o clássico. Ficaram com medo de fazer aqui na capital, jogaram em Nimeira, por exemplo, em São Paulo. Aí, tanto a independente quanto os cabelões, soltaram a nota de que é uma emboscada da federação. Enfim, porque eles estão colocando nós. O problema é, as torcidas, elas pedem, elas não assumindo a sua responsabilidade pela violência que acaba existindo, elas pedem que haja uma maior reimpressão. Ou seja, elas pedem o maior efetivo. Elas passam o controle, elas abrem mão do controle. Aí, o controle vai falar o seguinte, você não pode ir, você não pode ir, você não pode ir. Exato, eu posso continuar depois do tempo? Então, o problema está aí. E quem assume a sua responsabilidade sobre a violência, coloca aqui o problema da violência. É um mal efetivo policial, ou seja, estão implorando que haja um problema social, normalmente. E eles, normalmente, eu ouço muito isso. Até porque, entendo que é difícil você controlar indivíduo por indivíduo. Claro que é. Mas, por exemplo, isso não te dá o salvo conduto, mas isso não te dá o salvo conduto de colocar isso como culpa de um problema social. Não é culpa minha. É um pouco. Eu brinquei no problema social. Mas é, primeiro, é culpa minha, né? Gente, cara, todo mundo aqui na escola, lá no seu ginásio... Eu acho que a causa pode ser o efeito, não. Não, todo mundo aqui, eu acho que já no seu ginásio, ou no seu colegial, ou no seu momento de escola, em algum momento, arrumou uma briga pra alguém. Eu não queria muito. Eu não, eu já briguei. O que o cara fazia? Eu não. Me segura, senão eu vou bater. Me segura, senão eu vou bater. O que as torcidas estão fazendo é isso. Ó, se vocês não tiveram um efetivo grande, eu vou pro pau. A gente, em conversas particulares, sempre cita aquela nota da Gaviões, quando daquele jogo contra o Vasco em Brasília. Eles literalmente escreveram isso na nota. A gente brigou porque não tinha ninguém pra segurar. Porra, velho, na boa, velho. Você tá brincando comigo, velho. Isso quer dizer que se ninguém me segurar, eu vou bater no Cadu, e é culpa do Cadu. Eu não, eu não. Me segura, me segura, me segura, você tá brincando comigo, velho. Ou seja, ninguém assume, a pessoa ganha. E o que que dá pra entender uma nota dessa? Eu tô trono de mim mesmo. Eu tô pedindo repressão. Eu tô pedindo proibição, porque se não tiver... Eu não tenho controle. Eu falo publicamente que eu não tenho controle. Quando você não tem responsabilidade e nem competência pra executar uma tarefa que na verdade é a sua responsabilidade, você não tem o que reclamar. Você passou pro outro determinar o que tem que ser feito, acabou. Eles só conhecem duas formas de organizar. Proibir e reprimir. E borracha. E só pra falar de brigar, eu não entendo muito disso. Novamente a história de você falar pra quem é de proibir. Eu não posso falar disso, porque eu nunca briguei na escola, nem torcida. Vai pedir pra os caras segurar? Me segura que eu vou fazer naquela... Me segura que eu vou fazer naquela... Não me segura. Não me segura. Não me segura. Pô, parei de que tu vai ser mais tempo. Minha personalidade sabe que eu sou um cara da paz, tranquilo. Eu nunca briguei. Nunca. Eu nunca. Tô sabendo. Me segura que eu vou pra cá. Mas é o que vocês veem. Aí, cara... Um azar. É. Tá tudo errado. Então, a colocação que eu fiz anteriormente... Exatamente. Tá todo mundo errado. E todo mundo briga e ninguém tem razão. É. Acho que faz algum sentido. Claro, senhor. Perfeito. Então... Quem assuma a sua responsabilidade... Só que eu tenho o seguinte. Me desculpa. A Federação Paulista, ela não pode... Ela não tem força de legislar absolutamente nada a sua lista. Não tem medo. A PM também não. A Polícia Militar também não é. Que tem que eleixar sobre isso. Porque nesse caso, ela se... O negócio da bandeira, especificamente... É uma lei estadual. É uma lei estadual. De 96, acho que é. 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 É uma lei estadual. É uma lei estadual. Emanada pelo poder legislativo. Corretamente. Corretamente. Você estava nesse jogo. De 95. Então, você... Ah, em que jogo você estava nesse jogo? Primeiro é um preto na final do Paulista. Tem força de lei. Na Supercopa... Depois de São Paulo. Não, não. Não, eu vou dizer... Eu disse que o fato que ocasionou a proibição foi a botar de água. Foi esse. Aquele foi uma guerra de... A rigor. A rigor. A rigor no Estado de São Paulo. A única coisa que tem força de lei emanada pelo poder legislativo, que é o poder competente para legislar no Estado de São Paulo sobre alguma matéria, é o negócio das bandeiras. Fora isso, velho, fora isso, tudo o que eles quiserem empurrar com ela abaixo, não tem força de lei e basta uma organização e um corpo jurídico minimamente competente para derrubar tudo isso. Basta um advogado. Alguma organização. Basta o doutor Gardner. Basta o doutor Gardner, que eu vou ler. Grande corintiano Gardner. Grande corintiano, o morador de Brasília. O maior corintiano de Brasília. Brasília, é. Abraço para eles. Mas é sério, agora fora de brigadeiro, é isso, cara. Sim. É a história de amarrar o cachorro na caveira, o cachorro fica lá achando que está amarrado num poste. Não enxergam, não pensam fora da caixa. E aí ficam lá arrumando assuntos. Subterfúgios. E que vai prejudicar o clube, porra. Então está tudo errado, cara. É isso aí. Então acho que assim, com o mínimo de organização e de inteligência, isso daí pode ser resolvido. Mas aí perguntamos, quais são os interesses envolvidos de quem, para quem, e aí vamos lá. Vamos falar sobre isso. Galera, então é o seguinte, eu vou passar agora para o Fábio aqui, que a gente tem sempre no programa aqui, essa parte que ele passa a agenda do clube, que é um trabalho bastante legal. Vou falar de novo aqui, ele e o Ricas são grandes entusiastas dos outros esportes do Corinthians, como o Ricas diz, o Corinthians não é um futebol clube, sim um esporte clube, né? Sim. Então é composto de vários outros esportes. Ele disse que nosso amigo é amigo dele. Mas enfim, então a gente vai sempre passar aqui através... É um grande jogador da alterna esquerda frenteana, né? Apesar que eu nunca vi na alterna esquerda, mas tudo bem. Eu não sei quem tinha... A única que eu lembrei essa boca do Gustavo Neri foi o gol contra o Ceanó. Isso, exato. Eu não sei qual dos dois que servem mais esse sobrenome aqui. Se era o Gustavo Neri ou era o Fábio Santos, nunca vi acertar um cruzamento. Não sei se era... Ou melhor, Fábio nunca vi acertar um cruzamento Santos. Não sei qual dos dois era... Ah, mas pelo amor de Deus, o Fábio Santos ainda tinha marcação. Tinha marcação. Mas tem uma marcação de... O Gustavo Neri, cara, você olhava no campo assim e tinha um buraco. Mas você falou, que buraco é esse? A vez ainda era o Gustavo Neri. Era o setor esquerdo da defesa. Se você falou, alguma coisa boa que ele fez... Foi isso aí, por isso. Também, né? Foi isso aí, por isso aí. Quando ele rescindiu... Mas olha lá, deixa eu terminar de falar o que eu tava dizendo aqui pra galera poder... Tem muita gente que é... Eu não posso falar mais ouvinte, né? Que você falou que não é rádio. Eu quero que é telespectador, é televisão. É uma coisa assim. E o YouTube espectador, é isso? Espectador. Internata é espectador, é isso? Corintiano. Você aí, corintiano, que tá vendo essa bagaça aqui? Não, eu também não é corintiano. Que é favela, que é Corinthians, mano. É personagem T, foto vendo na telinha. O F, comprou enganado na Leste. Vai pra grupo quem quer e quem gosta. Quando ele falava assim, mãe, já acabei, pode vir me limpar. Nós já tava no Corinthians. Como que vamos? Então é o seguinte. Salve, tarde. Sou mais velho que esse cara aqui. Seguridade nesse caso não é boa. O que eu tenho de minuto de silêncio, ele tem de jogo. Nunca sei. Já vai. 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 Isso já vai. Colou, cadu. Colou que você é pirulão juvenil, velho. Chegou de juvenil. Chegou de pirulão. Pirulão juvenil, velho. O príncipe do Matheus Pereira. Aí não, aí já não fez. Chamou de pirulão. Aí nós vamos brigar aqui. Aí não. Deixa eu dar um gole. O cara aqui tá com a batinha no Brasil. Eu só vou. Eu sou a batinha no Brasil. Mas beleza, vamos lá. Então, se você terminar de dizer o que eu ia falar aqui, pra galera que tá conhecendo agora, é o seguinte. Esses dois caras aqui, cara, são... Além de serem nossos amigos, a gente fazer esse trabalho muito legal junto, são corintianos muito valorosos, e por quê? Porque eles acompanham esportes que a gente não vê falar do Corinthians. Por exemplo, você não sabe que o Corinthians tem uma equipe de voleibol feminino, muito valorosa, equipe de basquete, equipe de futebol de mesa. Aliás, um abraço aí pro Humberto Cebolinha, perderam, vamos trocar ideia daqui a pouco disso daí, viu? Muita calma nessas horas. Perderam pro vice da grama. Remo, natação e outras coisas. Então, esses dois caras aqui fazem o trabalho de acompanhar esses esportes, de poder destacar esses atletas, que quem praticou esporte aí sabe qual é a dificuldade de você conseguir ter a condição de ser um atleta, de certa forma, de ponta na sua categoria no esporte que você escolheu, que não o futebol, né? Então, parabéns. Então, eles estão sempre acompanhando isso e o Fábio faz uma agenda legal e ele vai passar agora pra vocês. Vai, Fábio. Vamos lá. Eu queria começar a destacar aí o futebol de mesa, que na semana retrasada conquistou o torneio início, né? O Campeonato Paulista. E esse último final de semana, sábado e domingo, disputou aí o Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa, ali no Clube IP, na Zona Sul de São Paulo. Infelizmente, o Corinthians que estava disputando, brigando pelo título, ele tinha sido campeão ano passado, esse ano não foi possível, acabou sendo vice-campeão. Perderam para o Vasco da Gama. Mas não foi nos pênaltis não, né? Não, não, não foi nos pênaltis. Deram capadinha, meu último pênalti? Deram capadinha, né? E a partir de agora, quem me chamar de pilulão vai acompanhar. Perdeu para quem? Perdeu para o Vasco da Gama na final, 13 a 19. Vasco da Gama? Perdeu para o Vasco da Gama, do Rio. Mas eu acho que vale ressaltar uma coisa, o Vasco da Gama é uma grande equipe de futebol de mesa, tanto que foi o quarto título consecutivo, não, é consecutivo, não, é consecutivo, não, é consecutivo, não, é consecutivo, não, que a gente viu o Vasco da Gama. Quarto tetracampeão brasileiro. É o quarto título brasileiro. Quarto título brasileiro. Então, quer dizer, é uma equipe dentro do futebol de mesa, é respeitada, tradicional. Pode ser uma força forte aí. E o Corinthians com vice-campeão. Aliás, e lembrando que já no próximo final de semana, no dia 31, já começa o campeonato paulista. Antes de você já divulgar, eu recomendaria um brinde ou vice-campeonato. Vice-campeonato. De futebol de mesa. Aí, ó. Um brinde à medalha de prata, né, claro? Não, quantos corinthianos, eu acho que ninguém, acho que poucos corinthianos têm o conhecimento. O Corinthians tem um time de futebol de mesa. Então, vice-campeão brasileiro, campeão torneilista, campeão de outra. E era destacar o seguinte, vice-campeão brasileiro, com louvor dessa vez. E já deixa o recado. Era campeão brasileiro, é campeão de muitos torneios, sempre aí, entendeu? Legal, é uma força no futebol de mesa e já fica o recado. Humberto, você tá convidado aqui pro... Você tá convidado. Cegolinha também, vem lá, você vem lá. Tá bem aí, Humberto, pra explicar pra gente. Como que é o futebol de mesa? E traz a mesa aí pra nós jogar que eu vou ganhar. Com cada botão, com quantos caras disputa? A regra da federação... Mas é uma carta, são vários? Não, são vários. Por equipe, então vem explicar. Então vem que vocês vão perder pra nós, o time do Butec vai ganhar. Não, vai, vai, vai. O cara joga, então. Tá pipocando o Pirulão? Você tem dois disputos. Aí é o Matheus Pirulão pipocando. Dá a regra aí, dá a gente decidir. Existe a disputa individual, são atletas individuais. São categorias diferentes. E por equipe. Nesse caso, tem categorias diferentes. Nesse caso foi por equipe. Por equipe. Não é por equipe, não é o individual. Sim. Beleza? Bom, outro destaque fica aí, principalmente pra galera de Osasco, Carapicuíba, Jaguaré, toda a região. Lá do Oeste da Grande São Paulo. 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 Às 18 horas, lá no estádio de Osasco. José Liberati, quem não conhece, o Rochedalho. Não é difícil o acesso. O problema lá é só se chove. Se chove lá, você tem que sair de bote. É aquele campeão. Sim, senhor. Então, o Corinthians... Em campo de Barza. Praticando essas atividades do futebol feliz. Em campo da Barza. Que é bem bacana. O Corinthians voltando, então, com a equipe. Muito legal isso. Só seria com o Aldax. Pega o Rio Preto. Vale ressaltar que esse Rio Preto foi campeão brasileiro. O atual campeão brasileiro. em dezembro. Então, é um mês atrás. É um mês atrás. Não sei. Não tenho informação ainda. Mas eu não devo acreditar que deva ser portões abertas. Vamos ver a página. Vamos até colocar lá na frente. Vamos tentar levantar. Vamos tentar levantar. Qual que é a página? Qual que é a página? A página é todo dia de Corinthians. Então, não anunciaram ainda nada sobre ele. Tem desingresso. Então, eu acredito que deva ser portões gratuitos. O jogo é quarta-feira, às 18 horas. Lá em Osasco, no estado de Juizão Liberati. Sim, senhor. O convite para todos os corintianos é um apoio aí para as meninas que vão estar... Você que está de férias aí, está de vagabundo. Cola lá, encosta, né? Vamos apoiar. É o Corinthians em campo. Estou interessado nessa agência, nessa agenda aí. Vamos lá. Outro destaque também fica para o basquete feminino. O Corinthians, sexta-feira, teve rodada da liga nacional de basquete. O Corinthians. O Corinthians também tem um time de basquete que é legal para o torcedor. Eu não sabia. Então, o Corinthians também tem um time de basquete feminino profissional. Profissional. Só que essa agenda é americana. E aí agora eu vou zoar ele. Nós falamos semana passada. O senhor para de faltar no programa para o senhor saber as coisas. Desculpa. E a cadeia é a página. Brincadeira, brincadeira. É o hamburguete no programa. Eu te amo, hamburguete. Então, vamos lá. Então, o Corinthians americano jogou aqui pela liga nacional. E contra o presidente Fenceslau, ele concediu duas vitórias. Opa, quinta-feira. Aí, que bom. Oitenta e sete a cinquenta e um. Com a Damiris, pivô, fazendo vinte pontos. E na sexta-feira, novamente, concediu esse mesmo o presidente Fenceslau. E hoje, oitenta e dois a cinquenta e nove. Com a Damiris também se destacando com vinte e seis pontos dela. Grande Damiris. Vai vir aqui no boteco tomar uma carinha. Olha, seria bacana. Ela é corintiana. Ela já é trevinha, está mostrando. Legal. Um trazer a Damiris aqui. Um trazer a Damiris para fazer. Que é uma emoção diferente. Próxima rodada do Corinthians. Vai ser dias quatro e cinco de fevereiro. Lá em Recife contra o América. Falar nisso. E vinte e hoje, a liderança é o Corinthians. Uma volta do próximo programa, até patochar um pouco essa torreira. Sobre essa história daquela menina que foi demitida do Corinthians. Ah, Clarice. Clarice. O senhor quer fazer reunião de bastidor, reunião de falta e programa ao vivo. Exatamente. Desculpa. Já levantando a praia. Já avisando a praia. Não tem jeito de não falar. Um pouco desse regulamento aqui para o torcedor, quem está acompanhando o raciocínio. Então o Corinthians, ele foi e fez dois jogos contra o mesmo time. É, na tabela é sempre dois jogos. É sempre dois jogos. Agora ele vai a Recife. O América, duas vezes. Duas vezes. Ah, o senhor nada que ele me fazia antigamente. O América é que é interessante. Junto com o Corinthians, né? Os dois tem sete vitórias e uma derrota. O time bom, né? Os jogos vão ser dia quatro e dia cinco de fevereiro lá em Recife. E tem volta fora desse jogo também, no mesmo esquema. Depois tem no mesmo esquema o retorno, porque isso otimiza, né? Acho que custo, tá? É, logística, custo e tudo mais. E aí o campeonato ficou esvaziado. A Básquete Feminino, o futuro da Clarice está com algum problema, tem alguns problemas estruturais. Hoje, nesse campeonato nacional, só seis clubes diferentes, por exemplo, do NBB. Depois eu tô tendo solidado 15 clubes. Depois eles fizeram dois rodadas duplas. Esse problema da Clarice aí foi o... Os clubes, alguns clubes estão batendo de frente com a CBB em relação ao apoio com a CBB. Eles alegam que a CBB não dá a devida atenção ao basquete feminino e eles propuseram então o boicote, a CBB, não cedendo os jogadores para a seleção. E a atleta do Corinthians lá concordou e foi para a seleção. E por ela ter feito isso o time demitiu a Corinthians americana, né? Acabou demitindo a jogadora. Lamentável, né? Por um lado, eu concordo até em partes. Os dois lados têm suas razões. Mas é muito ruim a situação ter chegado nesse ponto. Mas a gente teria que ter respeitado a decisão pessoal dela. Mas a gente também teria que conhecer, na verdade. Sabe, eu vou falar sobre isso. A gente também deveria conhecer as opiniões de todos os que falaram. Nós estamos falando o que aconteceu e não emitindo uma opinião. Não tenho material para emitir uma opinião dela. Apenas estou lamentando chegar nesse ponto. Claro, vai. E acho que fica bem assim. Acho que é um direito dela, não. Claro, você acabou? Claro. Acho que o boicote válido faz. Você pode aderir ou não, né? Inclusive. Ela perdeu o emprego por ela. Não ter aderido é... É. É um direito dela. É triste, né? Mas essa CBB aí sempre teve envolvido. Que enrolo, hein? É, tem umas denúncias aí. Sempre teve envolvido. Ah, mas sempre. Escolhe qualquer outra letra, sempre teve envolvido uma. Sem envolvido. É verdade. Escolhe a outra letra. É qualquer uma delas. Escolhe qualquer outra letra. Eu falo CB e você escolhe a letra, né? Vamos pra agenda do Ricas. Olha a pauta. Quem é o Ricas? E só pra, então, reforçar, que já foi falado no último programa, vai se reforçando. Quarta e sexta-feira próximas, dia 27 e 29, tem peneira lá do basquete. Boa, Fábio. Fábio, boa. Então, a formação dos times sub-14 e sub-15 vão ocorrer aí, então, a peneira, né? Era muito comum no futebol. Hoje não tem mais peneiras. Repete os dias aí, Fábio. 27, dia 29 de janeiro, às 5 horas lá no Parque São Paulo. É o nosso fator de empresário que acabou a peneira, né? Então, é verdade. Você, garoto, na fila de 2001 e 2002, compareça lá ao Parque São Jorge. As costas, né? As costas. É só chegar. É só chegar. É só chegar. Só não adianta o moleque ter o tamanho do Ricas que vai jogar basquete nem no Corinthians. Diz se ele for um armador. Diz se ele for um armador. Diz se ele for um armador. Mas isso é uma coisa interessante. Diz se ele for um armador. Porque na minha época que eu acompanhava o basquete... Mas você tem um metro e meio e joga basquete? Pode ir. Vai lá. Faz esse teste. Passa e esfrega na cara dele. Esfrega na cara dele. Esfrega na cara dele. Mas antigamente os armadores eram menores. Esfrega na cara dele. Você lembra o Guerrinha da seleção? É o Rio e oitenta. O Rio e oitenta. É o Rio e oitenta. É o Rio e oitenta. É o Rio e oitenta. É. 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 O Rio e oitenta. É. O Rio e oitenta. É. 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 Passa por mim então. É. É. Primeiro lugar. É uma pretemporada. Não um torneio. Nossa. A gente tem que botar isso muito claro. Eu não mancho os termos comerciais de contrato. Eu vou ser obrigado a não ser a diretoria agora. Vocês sabem que não. Eu não passo muito para não perder isso. Mas dessa vez eu vou passar. Eu não sei. Faça sim, senhor. Tá envolvido até o pescoço. Eu recebo. Eu recebo. É como jogar detetive. Exatamente. Curar na mostarda, candelabra e na... Não. Não conta pra ninguém. Mas eu sou assessor do Ronaldo. Ah, Luiz Rica, maravilhoso. O senhor tem noventa e cinco por cento do Pirulau. O senhor tem noventa e cinco por cento, Luiz Rica. O moço do Piranhas. Eu vejo que cinco por cento de... Ih, culpa do Pedro. Quem tá usando a camisa dos caras é você. Não fala não, velho. Não, não, não. Camisão eu não entendi. Quem faz propaganda pra família dos caras é você. Ah, não. Ai, tá envolvendo. Até envolvendo a ele. 78% A unha no pé direito é do senhor. Eu tô aqui no pé no sinalzinho dele. Não tem problema, ele vem com essa uma rir, velho. Ih, 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 ih. Eu também pôr. Fala, rir, você ia falar. Mas não. Mas não. Queima meu patrocínio. Eu vou pôr uma fita... É uma tarja. É uma tarja. Eu vou pôr uma tarja. Distorcei mal de cima. Tem feito café e não sei o que aí. Não, mas a... É ser ué. Não, eu não sei. Funtou? Café de bebê. É outra, café de bebê, pô. Mas a parte assim que... Então, eu não sei. Pra ser muito sincero, se alguém me pagou muito dinheiro, pra mim fazer a pré-temporada no quintal dele, eu assento. O cara tá falando estrutura tudo aí em frente da estrutura que ele precisa, tal, assim... Não, mas não dá estrutura. Me diz isso sim. Eu não sei. Eu não comprei os treinamentos. Eu confesso que eu não comprei os treinamentos. Mas o jogo é num campo daquele que, com todo o respeito, com todo o respeito, a fazendinha é melhor e a javaria é melhor. Desculpa! Desculpa! Mas beleza, vamos fazer de conta que eles ofereceram toda essa estrutura, velho. Vamos falar um de cada vez pra galera entender. Vamos supor que tenha sido assim, né? Mas assim, a grande questão que eu quero colocar é justamente essa. Se valeu a pena uma pré-temporada, valeu. Acho que a gente não pode pensar naquilo além de ser uma pré-temporada. Por que tinha alemão, tinha alemão e tinha ucraniano lá? Porque nessa altura do campeonato, os caras estão com dois metros de neve na porta do carro. Não tem como jogar, né cara? Não tem como o cara sair de casa, se quer imaginar jogar. Então lá na Alemanha, para o campeonato entre dezembro e janeiro. Porque os caras tem que parar. Aí os caras falam, vai lá pra Flórida, vai curtir um verãozinho. É inverno, mas lá é verão. É, Flórida é um carinho, né? Flórida está limando por baixo e carregando pelo seu sistema defensivo. Tentou, bateu ele para a esquerda e espichou para a palinha. Em comissão, meu Deus, com você nessa garotão. Um pra lá, dois pra cá. É fogo no moreno, o guarda vendeu. E que gol! Que bonito é! Palinha! As partilhas tremulando, a torcida querendo. Viva a gente balançar! Alegria do povo! Alegria do povo! Alegria do povo! Estamos chegando agora na reta final do Boteco da Fiel. Vamos com as considerações finais e despedidas. Passa a palavra para o Fábio. Fábio, só as despedidas aí da galera. Vamos lá. Quero agradecer aí a todo mundo que está curtindo o Boteco da Fiel. Infelizmente hoje não foi possível a gente fazer um programa mais alegre. Comemorativo, né? Comemorativo, mas enfim. O ano está começando. Domingo que vem nós já temos aí o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Coríntese 15 de Placicaba. Olha lá o tradicional. Do qual estaremos presente, inclusive. Estaremos presente lá na areia, cobrindo em moto. Em breve teremos novidades, né? Levaremos torcedores ao estádio, né? Com certeza. Aguardem que o Boteco da Fiel vai vir com muitas novidades aí ao longo do ano. E contamos aí com a participação de todos. Exatamente, é para vocês isso. É para vocês. Então deixo um abraço para todos aí. Vai Corinthians. E não esqueçam. Curtam Corinthians sem moderação. Exato. Alexandre Tavares, Augustecha, Alborghetti, Vitor Neves, Lucrano Huck. Vamos que vamos. A despedida, por favor. Queria só agradecer aos companheiros de mesa. Fábio, o Ricas, o Cadu. Agradecer a você que teve paciência para assistir esses quatro malucos aqui tomando cerveja doidado e falando de Corinthians aqui. Para nós é um prazer aí. A gente faz isso aí para vocês e para nós é uma grande alegria estar entre amigos aqui falando de Corinthians. Espero que vocês tenham gostado do programa. e até semana que vem. É isso, Cadu? Vamos juntos. Vai Corinthians aí, apesar dessa derrota aí. E que o Pato vá para o inferno o quanto antes. Boa, boa. Chupa passa. Pode ser para o Chelsea. Pode ser para o Chelsea também. Ricas, até porque eu acho que ir morar em Chelsea deve ser meio inferno. Não faz sol nunca. Mas vamos que vamos. Ricas, só a despedida. Vamos lá. Vai um barril legal lá. Será? Será? Tiva grávida. A Madalena dos caras lá. Será? A Madalena dos caras. Mas só não faz sol né, velho. É equivalente ao bairro Playboy e Peleira. É do seu Playboy aqui. É Favela. Vai Corinthians. O aditivo vai sim. Não, não, não. Vamos, a gente sai pra lá. Vamos, Ricardo, por favor. Despedidas, meu querido. Então, eu queria agradecer realmente a todo mundo, todos os companheiros aqui da mesa, conforme a área já ressaltou. Queria agradecer muito a você que nos viu, nos ouviu e nos acompanhou nesse momento todo. E novamente eu queria pedir um brinde. Eu queria pedir aquele brinde pra todos os atletas das categorias que não são o futebol do Corinthians. Porque assim, o futebol tem aquela mídia enorme. Qualquer coisa que acontece no futebol, o cara coça o nariz e já tem uma notícia no jornal. Sim, senhor. Falando sobre o cara coçou na notícia. Mas o cara às vezes que corre, que representa essa camiseta muito mais do que esses caras esses. Às vezes não, sempre. Quase sempre. O cara do bolso. O cara do bolso. Quer ser essa galera que paga e muito bem paga. Então assim, eu queria realmente levantar um brinde pra todos os atletas amadores do Corinthians. Não só os amadores, mas profissionais de outras categorias de base também, de outras categorias fora o futebol. Beijo, Corinthians sem moderação. Valeu. Corinthians sem moderação. Um beijo a vocês também. É nóis. Valeu. Eu, Cadu, Ricardo e Leonor, eu quero me despedir também de vocês. Não podia deixar de falar isso aqui. Eu não quis dizer no começo do programa, porque a gente tenta passar, fazer um programa alegre e tal pra todo mundo. Quero me solidarizar com o nosso amigo Carlos Scuraro, grande companheiro nosso, que infelizmente a sua mãe, Dona Odete, que era ouvinte nosso na rádio, faleceu essa semana. Então, Carlão, grande abraço pra você. Nós tamo junto. Tamo junto, caramba. Tamo olhando pela sua mãe. Vamos sair, cara. Conta conosco. E você é um grande cara. A gente gosta muito de você. Um grande abraço. E pra você aí que tá vendo a gente, curta a nossa página. Fala pro Carlão quando ele vir pra São Paulo. Vai vir aqui. Vai lá pra favela tomar as coisas. Vai, vai lá com nós. Vai com nós. Vai com nós. Vai com nós. Ele vai. Vamos começar a levar ele pros lugares agora. O senhor é especialista nisso, né? Devo ressaltar. Então assim, um abraço pra todo mundo. Um beijo. Você que acompanhou a gente aí. Inscreva-se no canal. Todo dia é Dia de Corinthians. Vamos prestigiar a gente aí. Semana que vem nós tamo junto. Com mais novidades e vem muita coisa aí. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Falou. Tamo junto. os reais agora. Ai... Aí comes a vaga for real. 산fimor transpiredo. Qualquer pestapeuta. Posta. Será que os avantes têm o poder? Fazer o botão? Lionel. Fazer. Amen gradoubates. Trazou o colchmano. Autobrouca. Tem o direito de empolgar. Martão, o Bonitas é campeão!